Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósez, nesse dia 26 de maio de 2021, nessa quarta-feira da oitava semana do nosso Tempo Comum, dessa semana depois aí da festa ou da solenidade de Pentecostes. Viva de Coriezo, Percor Maria. Estava meditando o Evangelho de hoje aqui, Marcos capítulo 10, versículo 32 a 45, e pensando como nós somos lentos para nós entendermos as coisas de Deus, né? O Evangelho de hoje é um Evangelho bem longo, né? Aqui nós vamos aí para mais de 10 versículos. E Jesus aqui na primeira parte do Evangelho, ele começa já a anunciar a sua paixão e morte. Ele diz claramente que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser entregue na mão do sacerdote, dos doutores da lei, eles condenarão a morte e entregarão aos pagãos, versículo 33, vão zombar dele, cuspir, torturar, matá-lo, mas depois de três dias ele vai ressuscitar. Nós acabamos de viver tudo isso no tempo da quaresma, da Semana Santa, da Páscoa e nesse tempo agora aqui do Espírito Santo. Portanto, o que interessa para nós aqui é que depois dessa pergunta, então depois dessa afirmação, aliás, os aqui, Tiago e João, o filho de Zebedeu, no versículo 35, eles fazem aqui uma pergunta, né? Nós queremos fazer um pedido, aliás. Nós queremos te pedir algo, Jesus. Então, e nós queremos, não só, nós queremos que o Senhor faça o que a gente pede. Eu fico imaginando algumas orações, algumas pessoas rezando, né? E algumas pessoas que não entendem o Evangelho, que o Evangelho, nós somos chamados a morrer pelo Evangelho, somos chamados a dar a vida pelos outros, né? Somos chamados a entregar a nossa vida pelos outros. Se o Senhor quiser nos dar algo depois, ótimo, maravilha. Se ele quiser nos conceder algo depois na nossa vida, por que não? Mas nós somos chamados, primeiramente, a entregar a nossa vida, a nossa recompensa na eternidade. E os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram, deixa-nos sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda, quando tiveres na tua glória. E aí, então, Jesus vai dizer, podereis beber o cálice que eu vou beber? Eles falaram, podemos. Sim, vocês vão beber do cálice. E esse cálice daqui é o martírio. Agora, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, o mérito que vai ter, simplesmente o fato de nós estarmos no céu, estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, já é, já basta. E aqui na Terra, já é uma honra, já é uma grande honra para cada um de nós, simplesmente o fato de nós servirmos a Jesus, já é uma grande honra. Não precisamos de nenhuma mais recompensa, a não ser Jesus. Só, simplesmente, o simples fato de nós recebermos Jesus na Eucaristia, já é tudo para nós. Não precisamos de mais nada, a não ser estar na tua presença, Senhor. Não precisamos de mais nada nessa vida, a não ser estar contigo, estar unido a ti. Isso já nos basta. Só que aqui, é muito interessante, é que eles não conseguem entender que o grande mérito da vida é nós seguirmos os passos de Jesus e morrer com Jesus. de morrer na cruz com Ele. Agora, depois, se Ele quiser nos dar toda a recompensa do céu que Ele prometeu, isso aí depois é uma outra coisa, mas a primeira tarefa nossa é nós darmos a vida. E aqui no final vai dizer, né? Mas entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Essa palavra muitos poderia dar aqui um novo teóseos, né? Ele veio aqui para resgatar a muitos, muitos que o querem ser resgatado. Mas, quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Você quer ser o primeiro? Seja servidor de todos. Você quer ser grande? Você quer ser grande no reino dos céus? Então, aprenda a morrer com o Senhor. Aprenda aqui a dar a vida. Aprenda aqui a ser mártire. Aprenda aqui a dinâmica do Espírito Santo, que é termos testemunhas. E qual vai ser a testemunha? Não é quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem é grande, quem é bispo, quem é padre, quem é fulano e tal. Nós vamos ser grandes no céu se nós aprendermos a dar a vida. Se nós aprendermos a gastar a vida como Jesus fez. Como Jesus fez. Nós aprendermos a nos unirmos à cruz de Cristo e gastar a nossa vida como ele gastou em resgate por muitos. Depois do mérito, o mérito é com Jesus. Mas, primeiro, vai gastar a sua vida pelo reino. Pela intercessão de São Xabel de Maglub, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo.